O deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, que está presidindo a sessão. Temos entrada a um requerimento para que seja pautado na ordem do dia. Esse é o deputado doutor Jaziel, do PR do Ceará. Porque entendemos que ela tem grande relevância para a categoria médica e para o povo também, onde ela trata da recomendação do plano de cargos e carreira para médico. E o povo ganha também com isso. Por que ganha? Porque o médico vai ter realmente uma condição favorável. E aí sim nós vamos ter médico em todos os recantos do Brasil. Porque o médico já vai trabalhar sabendo o que vai ser feito da sua vida. Então, a população ganha. Nós vamos ter médico onde está precisando. E com certeza será um novo momento. Nós não vamos mais precisar importar médicos, porque aqui nós já vamos ter médico suficiente. O que precisa é haver uma segurança para esses médicos que estão iniciando, que precisam trabalhar, mas precisam ter uma segurança do que será feito das suas vidas. Então, esse é o debate que nós trazemos para essa casa. Já temos a quiescência e o desejo do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, da Federação, de maneira que será um debate importante, um momento realmente que nós vamos construir realmente... Mais um minutinho, só para concluir. Nós vamos realmente fazer com que a história da profissão do médico do Brasil tenha sim um reconhecimento. há tantas categorias e profissões que são reconhecidas, porque que os médicos também não têm essa oportunidade e que certamente a população ganhará muito, porque isso faz com que haja uma capilaridade de médicos nesse Brasil e nesse país, para que nós tenhamos realmente uma saúde de qualidade. E o doente que está lá na Amazonas, que está lá no distrito mais distante do Ceará, possa ter um atendimento de qualidade por médicos competentes e vocacionados. Então, são essas as minhas palavras e agradecemos realmente essa oportunidade e pedimos também à presidência que esse disco... publicado na Voz do Brasil. Muito obrigado.